Uma mistura equimolar de N-heptano e N-octano é submetida a uma destilação embatelada a 30 graus Celsius e 1 atm de pressão, até que 60 mol por cento do líquido sejam destilados. Os dados de equilíbrio líquido-vapor do sistema nas condições operacionais encontram-se no quadro a seguir. Em relação ao componente mais volátil, determine a composição final do resíduo. Então, temos uma mistura equimolar de N-heptano e N-octano, sendo o N-heptano o componente mais volátil. E se a mistura é equimolar, significa que teremos 50 mol por cento de cada um dos dois componentes nessa mistura. Então, teremos que Xf, em relação ao N-heptano, é igual a 0,5. A destilação deve ocorrer até que 60 mol por cento do líquido sejam destilados. Então, de cada 100 mols inicialmente aqui no destilador, 100 mols de F, 60 mols serão retirados como destilado. Portanto, Df, que é a quantidade final de destilado, corresponde a 0,6f. O problema pede para determinar a composição final do resíduo Xwf. Independentemente do método de resolução escolhido, para determinar a composição final do resíduo, precisaremos recorrer ao sistema de tentativa e erro. Nesse vídeo especificamente, vou explicar como resolver o problema através da integração da área abaixo da curva. Basicamente, o que precisamos fazer é calcular o valor numérico da integral e tentar obter o valor de Xwf correspondente à área da integral. O problema não fornece nem o valor de F, nem o valor de Wf, mas diz que Df é igual a 0,6f. Então, podemos considerar uma base de cálculo para F, onde calcularemos o valor de Df de Wf, para poder, então, determinar o valor da integral. Devem ser destilados 60 mol por cento de F. Para uma base de cálculo de 100 mol de F, teremos, ao final, 60 mol de destilado. Consequentemente, teremos 40 mol de resíduo Wf. Ah, esse valor poderia ter sido determinado também por diferença. Para calcular a integral, precisaremos do valor de Xwf. É o que pede o problema. Porém, acabamos de determinar Wf para uma base de cálculo de 100 mol de F, ou seja, o termo da integral será numericamente igual ao neperiano de F sobre Wf. Substituindo os valores de F e de Wf, encontramos que a integral é igual a 0,916. Para resolver o problema pelo método gráfico, podemos plotar 1 sobre y menos X em função de X, obedecendo o formato da integral. E a área sob a curva da integral deve ser igual a 0,916, obedecendo os limites de Xf igual a 0,5 até Xwf. Como o problema fornece os dados de equilíbrio, podemos usar esses dados para organizar em uma tabela com os dados de Xw e 1 dividido por yd menos Xw. À medida que a destilação transcorre, Xf vai diminuindo até o valor de Xwf. Xwf será o valor em que o somatório da área abaixo da curva da integral corresponde a 0,916. Para graficar a integral, vamos replicar o quadro com os dados de equilíbrio fornecidos no problema. Como o vapor formado na destilação e que sai como destilado estará em equilíbrio com o líquido remanescente no destilador, os dados de X representam a composição do líquido que permanece no destilador, enquanto que Y é a composição do vapor que sai como destilado. Então, por isso, temos X igual a Xw e Y igual a Yd. Essa é a condição de equilíbrio. Então, obtemos a diferença Yd menos Xw e o inverso de Yd menos Xw. Com isso, podemos representar graficamente os valores de 1 sobre Yd menos Xw em função de Xw. O próximo passo é encontrar a localização de Xw e isso é feito através de tentativa e erro. Precisamos calcular as áreas abaixo da curva a partir de Xf igual a 0,5 até encontrar o somatório igual a 0,916. O Xw usado para obter esse limite inferior será o valor correspondente a Xw. Isso é feito estipulando valores para Xw. A única coisa que sabemos é que Xw é menor que 0,5. Xw pode estar em qualquer posição no eixo X entre 0,25, que é o menor valor dos dados de equilíbrio, até 0,5. Aqui temos um gráfico genérico com todos os pontos de equilíbrio, mas não significa que usaremos todos esses pontos, já que Xw pode ser qualquer valor entre 0,25 e 0,5. Vamos iniciar como primeira tentativa Xw igual a 0,4. Portanto, iremos calcular a área desse retângulo que vai de X igual a 0,5 até X igual a 0,4. A base é 0,5 menos 0,4 e a altura é 5,26. A área do retângulo será, então, 0,526. Comparando esse valor calculado com o valor de 0,916, temos um erro percentual de 42,6%, um erro muito elevado. Significa que 0,4 não é o valor adequado. Precisamos de uma área maior. Portanto, teremos um Xw menor do que 0,4. Vamos para a segunda tentativa. Xw igual a 0,35. Já conhecemos a área do primeiro retângulo, que vai de X igual a 0,5 até 0,4. E agora, de 0,4 até 0,35, temos um trapézio. A base maior é 5,56, a base menor é 5,26, a altura do trapézio é 0,4 menos 0,35. Então, a área do trapézio será igual a 0,27. E a soma das áreas, ou seja, 0,27 mais 0,526, totaliza 0,796. Comparando essa área com 0,916, temos um erro de 13,1%. É um erro bem menor, mas ainda dá para melhorar. Como a soma das áreas é menor do que 0,916, então, Xw é menor do que 0,35. Como terceira tentativa, consideraremos Xw igual a 0,3. Novamente, temos um retângulo, cuja base é 0,35 menos 0,3 e a altura é 5,56. Então, a área desse retângulo será igual a 0,278. E o somatório das três áreas totaliza 1,074. O valor passou um pouquinho de 0,916 e gerou um erro de 17,2%. Então, gerou um erro superior ao valor da segunda tentativa. Significa que Xw é um valor maior que 0,3 e menor que 0,35. Então, vamos desconsiderar esse valor e usar um novo valor como tentativa de limite para Xw. Considerando a quarta tentativa, Xw é igual a 0,33. Novamente, temos um retângulo, cuja base é 0,35 menos 0,33 e a altura é 5,56. A área desse retângulo é igual a 0,111 e o somatório das áreas é 0,907, que já gerou um erro quase insignificante aqui, em torno de 1%. Portanto, podemos considerar que Xw é igual a 0,33 é a resposta do problema.